Música Salve gente e amiga, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje é um grande brother, Davi Fernandes. Que honra ter você aqui, Davi. Honra é minha, cara. Muito legal, né? Volta e meia a gente se encontra por aí, mas acho que é a primeira vez que a gente conversa, né? De maneira assim, para os telespectadores, né? Davi é um grande ministro de louvor e adoração, um cara que tem músicas clássicas até na voz de outros líderes de louvor. Mas o Davi tem um ministério muito bacana e eu queria começar nosso papo falando sobre isso. Você é de uma geração, Davi, que a gente percebe muito influenciada, um pouco antes dos anos 2000, que fez uma verdadeira revolução no Brasil. Você é um dos grandes líderes de louvor dessa geração. Que mudaram, assim, a maneira da igreja até conceber música na liturgia. Aumentou-se o tempo da música na liturgia, por exemplo. As canções, elas são ministradas de uma forma diferente. Não é só cantar. Mas parece que esse explodir que houve na nação brasileira de louvor e adoração, parece que ele deu uma diminuída, parece que ele deu uma esfriada, parece que... É difícil você ver uma nova geração de líderes de louvor e adoração como foi tão rico a tua geração. A que se deve isso? Exatamente por causa da palavra, a nova geração. E não se entendeu a próxima geração, não se passou o bastão da maneira correta. E aí também a gente acaba entrando num ponto que, que bom que você foi logo direto. Você vai logo no... Vai logo no... Cara, isso é muito sério. Eu tenho compartilhado ultimamente uma palavra que veio como um sacode de Deus em Amóis 5. A partir do versículo 21, tem uma palavra meio ácida, bem dura de Deus em direção ao povo, dizendo assim, olha só. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, o som das suas canções, o barulho das suas músicas. Pare com elas. O som das suas arpas, para das suas liras. Para, para. O que eu quero é que corra como um ribeiro perene, justiça e integridade. Perene significa que permanece. E aí ele está falando sobre justiça e integridade. Mano, se você for me puxar para esse assunto, eu vou ter que falar. Não, sim. Eu vou ter que falar, inclusive, pelo papo que a gente estava batendo antes aqui, sobre Onye Malukobe, o nome daquele doutor. Doutor. Esse nome do doutor, na origem dele, de onde ele mora, na Nigéria, significa que se você sabe, apresente-se falhas. Então eu não posso me calar, e isso tem a ver até com alguma coisa que a gente estava conversando antes. Eu botei o pé para fora do barco, fui olhando a direção aonde Jesus estava, e eu queimei o barco para não voltar mais para o barco. Essa é a metáfora do Davi, né? Queimou o barco. Queimei o barco. Queimar o barco significa o quê, Davi? O que acontece? O barco tem um conforto. Aonde mesmo que esteja sacudindo demais, você fala, não, mas eu estou aqui, eu estou no barco. Mas quando Jesus chama e fala assim, não, vem, vem na minha direção, você tem que botar o pé na água, e você tem que ir pela fé, e você tem a incertância se vai dar ou não. Mas se você está indo em direção a Jesus, vai. Mas no meio do caminho, você pode correr o risco de falar assim, não, cara, se não der certo, eu corro rapidinho e volto para o barco. Então, para eu não correr o risco de querer voltar para o barco, eu fui e queimei o barco. Assim, se a gente for de uma maneira até didática para a galera, o Davi é um cara muito profundo. Sempre que a gente conversa, são papos assim muito legais. Sempre falando sobre louvor, adoração, o Davi é um grande compositor, amigo de grandes amigos meus, o Lúcio, da Casa de Davi, que hoje faz um trabalho muito bacana com o Thiago Brunet, não, Marcos Brunet. É, o Toma Tu Lugar, na Argentina, são amigos em comum, e a gente sempre conforma de uma forma muito profunda. Queimar o barco, Davi, trazendo assim a didática do ensino acerca da metáfora, é abrir mão, por exemplo, de formatos que são tradicionalmente lucrativos. É abrir mão, às vezes, de uma condição, às vezes, sei lá, eclesiástica, de uma condição que você está tranquilo, e você ir para o risco, junto com o senhor, e vou abrir mão dessa parada? É, vamos também ser bem claro para o pessoal que está nos ouvindo, entenderem legal. Porque, assim, o nosso programa, Davi, é um programa de música, mas os líderes de louvor estão assistindo, a galera envolvida com música está assistindo, os ministérios de louvor são formados, toda uma geração foi formada aqui assistindo Galeria Clipe do Brasil inteiro, e a gente sempre encontra, cara, nas saídas, nos lugares onde a gente prega, sempre esses assuntos da formação, né? Da formação de novos líderes, da formação de músicos, e às vezes esses assuntos, eles não são devidamente comentados, né? A galera vê as canções, vê a coisa acontecendo, mas por que que não está rolando? Por que que eu não consigo chegar? Então, essas perguntas, acho que tem tudo a ver com essa explicação, entendeu? Eu não vou desperdiçar essa oportunidade, e ainda que seja só uma bala na agulha, eu vou dar o tiro certeiro. Uma bala de prata? Nos anos 80, o Brasil foi visitado por um derramar muito intenso de Deus. Sim. Nos anos 80, dali surgiu o movimento das comunidades. Sim. Tem relatos de gente que conta que naquela época, enquanto os ministros de louvor daquele momento, estavam só ensaiando no período da tarde, dizendo, você faz esse acorde, você faz aquele outro, e você faz essa levada na bateria, era tão intensa a presença da glória de Deus, porque eles estavam ouvindo o doxa, a opinião de Deus e transformando em canções. A conexão era tão grande que, mesmo sendo de tarde, estava lotado e repleto de gente no lugar. E tinha gente do lado de fora, numa fila, com o corpo tremendo, querendo entrar para sentir o impacto da glória de Deus. Só que é muito visível e claro, e eu sei que tem pessoas inteligentes nos assistindo, de que muitos desses ministros, e eu não posso ser leviano e dizer que todos, mas a maioria deles, engarrafaram a glória de Deus. Botaram uma etiqueta nessa garrafinha, dizendo, esse é o meu ministério, para você me levar, e você vai ter que pagar um cachê muito alto, e me honrar no melhor hotel, no melhor avião, para poder eu compartilhar aquilo que eu recebi de graça. E o que aconteceu no Brasil foi, e cabode, foi-se a glória. Foi-se a glória. Foi-se a glória, no significado da palavra, para quem não sabe, e cabode, cabode é o peso da glória, mas e cabode é foi-se a glória. Isso aconteceu no Brasil, houve esse ato. Depois veio o final dos anos 90, como você estava citando em algum momento aqui, 98, 99, 2000, mais uma vez, uma visitação do céu. O capítulo é linhado lá por Belo Horizonte, a galera de Londres. Eu tenho conhecidos que moraram em Belo Horizonte, e eles falam assim para mim, Davi, a gente caminhava pelas calçadas, e vez ou outra, encontrava a gente chorando, na calçada, chorando, e a gente chegava, você está precisando de alguma coisa, quer uma ajuda? E a pessoa dizia assim, eu só sei dizer que eu estou precisando de Deus, eu reconheço que sou pecador. Porque havia uma presença da glória de Deus muito intensa na cidade. E isso foi se espalhando pelo Brasil. E de novo, as pessoas estavam ouvindo Deus de verdade, eram canções e... O movimento ficou conhecido como a Doração Extravagante, né? A Doração Extravagante, investimento de horas e mais horas, o relógio era jogado fora, o que importava era ficar mergulhado em Deus. Sim, sim. E Deus estava fazendo, tinha gente sendo curado em meias canções, tinha gente sendo despertado e alinhado, mas de novo, engarrafaram a glória de Deus. Botaram uma etiquetinha na garrafa e falaram assim, esse aqui é o meu ministério, fulano de cara. E pensaram no conforto do barco. E falaram, não, meu, eu tenho que ver o meu lado, a minha família. Os discursos até... Um pouco... Tem uma frase de Gandhi, que ele diz assim, ser escravo, assim, no sentido de aprisionado, né? Por expor, pior do que algemas de ferro, são algemas de ouro. Você quer ficar com elas, tá brilhando bonito aqui, né? A gente vai pro break rapidinho, mas no próximo bloco a gente volta com o Davi Fernandes, com esse super papo, grande ministro de louvor, e você não pode perder. Não troque de canal, eu volto já. Legal, a gente está de volta, não sei se está fora, muito bacana, com o meu amigo Davi Fernandes, grande ministro de louvor e adoração. E a gente estava falando sobre essa geração, né? Que deu um boom, assim, de... Uma verdadeira revolução, né? O Brasil passou por uma revolução da música, da adoração, e a gente comentava acerca de... De, de repente, pessoas que engarrafaram e intitularam, né? Botaram um título, né? Um rótulo. E o que fazer, Davi? Eu percebo que de novo aconteceu esse cabode, como a gente disse, mas que mais uma vez Deus está vindo trazer uma visitação sobre o Brasil de novo. Nunca antes se entendeu tanto e se transformou de novo em canções, em palavras, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. E a pessoa está entendendo que se o Pai é nosso, então o pão não é só meu, o pão também é nosso. Então estou começando a compartilhar com o perdido, com o necessitado, tendo aquela adoração que é vertical, mas que também é horizontal, que alcança o perdido, que alcança quem está indo até as prostitutas. Pô, eu conheço o pessoal, a nossa igreja local está se conectando com o pessoal que foi para dentro de um prostíbulo e levantou um altar de adoração, alugou uma sala lá na Vila Mimosa e está fazendo toda semana um tempo de adoração. E essa onda de adoração está tomando as prostitutas, já estão se convertendo, largando as drogas, indo passando de recuperação. Então esse é o evangelho que transforma a sociedade. A gente está voltando a entender isso, transformando em canções, em palavras, como disse. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Não importa se vai ficar ruim para mim, mas é a tua vontade, então tem que ser a tua vontade. E o perigo é, será que nós vamos de novo engarrafar essa glória e perder isso? Agora é a hora de dizer assim, aonde que minhas referências erraram? Aonde que os meus pais espirituais já erraram? E eu costumo olhar para os meus filhos e falar, pô, em algum momento da minha vida eu vou errar com o Caleb e com o Josh. Mas eu tenho a esperança de que eles aprendam até com os meus erros. De que eles me honrem, não cometendo os mesmos erros que eu cometi. Então, nós precisamos agora honrar aqueles que, por algum momento, erraram no meio do caminho, mas a gente vai falar assim, opa, até o teu erro me ensinou. Eu não vou seguir esse caminho do erro, eu vou manter. E a gente tem que lembrar de Amós 5, 21. Onde Deus diz, eu quero que vocês sejam um rio perene de justiça e integridade. E se a gente sabe que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, então é muito mais do que cantar uma canção com um acorde em tom menor para emocionar as pessoas. É muito mais do que os nossos jargões evangélicos, dizendo, eis que te digo com a nossa voz rouca. Precisa ter um caráter amplificando essa voz rouca. E esse caráter, por si só, já é a própria profecia. E esse é o caminho que vai fazer a gente perdurar e permanecer como um ribeiro perene de justiça e integridade. Aí, quando a gente for cantar as nossas canções, quando a gente for pregar a nossa vida de verdade, bem de casa, no nosso cotidiano, na nossa negociação com as nossas coisas, está impulsionando aquilo que a gente está falando. Tem uma frase de John Cocktail, que ele diz o seguinte, existem verdades que, para serem ditas, é preciso primeiro adquirir o direito de dizê-las. Se a gente quer que as verdades do Evangelho transformem, libertem o perdido, a gente tem que adquirir o direito de dizer essa verdade. Tem um final do capítulo 8, não, no final do 7 de Mateus, o sermão do monte é o capítulo 5, 6 e 7. No finalzinho, o último versículo diz assim, que a multidão, ela via Jesus pregar e via com autoridade, diferente dos mestres da lei. Os mestres da lei tinham uma autoridade estabelecida por status quo. Jesus tinha uma autoridade que via da vida que ele levava. É isso aí, velho. O povo olhava assim, ele falava parecido com os mestres da lei, mas tinha algo diferente, a vida que ele levava. Dava autoridade para ele. É um negócio... Me fala do Céu e Terra se Encontram, DVD e CD. É, esse saiu agora. Saiu agora, é novo? Novinho, maneiro, maneiro. Céu e Terra se Encontram. Foi gravado aonde, Davi? Foi gravado na Ilha do Governador. Ah, lá na Unidade de Cristo. São amigos, parceiros. Tem sempre eventos rios lá, né? A gente faz sempre a conferência lá, a Conferência Cultura do Céu, acontece todo ano. Esse ano a gente fez na Barra, mas na Unidade de Cristo na Barra. Tem participações aqui? Não, tá o pessoal que caminha comigo, né? O Diene Marinho ministrando uma canção, o Júnior que ministra comigo, o Tiago, o Jonatas. No projeto anterior teve a participação da Amanda Rodrigues, do Vitor Barrilho. Esse não teve. Esse não. Mas tá bem especial. Essas canções surgem de quê, Davi? Essas composições, elas vão sendo acumuladas pra num determinado momento elas serem lançadas? Como é que tem o processo criativo, por exemplo, do lançamento de um DVD desse? É. Que tenha muito a ver com essa teologia e a maneira que você crê louvor e adoração. É. Ultimamente, é claro que eu recebi um presente de Deus, um talento musical pra compor. Isso é inevitável, várias pessoas recebem. O Neymar recebeu pra jogar futebol. Eu recebi um talento de escrever canções, mas no meio do caminho, eu fui tentando me treinar a não deixar só a arte que Deus me deu natural e colocar o meu ouvido sensível pra pegar a arte que Ele me deu e colocar a serviço da causa do que Ele quer que seja pontual pra esses dias. Então, por conta disso, a maioria das músicas que estão acontecendo, estão nascendo de uma forma muito espontânea. Em meio a um ambiente de adoração, ou no meu quartinho chorando lá com o papai, ou no desejo do que eu li em algum momento nas escrituras e quero compartilhar. Esse projeto é dessa forma. E ele tá um pouco baseado, totalmente baseado, aliás, em Efésios 1, a partir do versículo 9, diz o seguinte, Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, nos revelou o plano que Ele havia resolvido manifestar através de Cristo. E o plano é, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, unir tudo que existe no céu e na terra. O plano secreto de Deus é unir todas as coisas que existe no céu e na terra. E eu acho que chegou a hora... Tá ligado na terra, tá ligado no céu e pum... É. Se a verdade do Evangelho é viver a cultura do céu, então é muito mais do que uma canção, é uma palavra bem elaborada e bem pregada. Do nosso estudo teológico. Claro que não há nenhum mal em estudar teologia. Não, claro. Mas é a nossa vida, ela acaba voltando pro assunto que a gente falou. Sim, sim. O céu toca a terra quando o que a gente vive foi planejado pelo céu. E aí é um trabalho geracional, né? Porque você vai mexer com a cultura de um ambiente, de uma cidade, de um povo. Uma cultura nasce quando você cria o hábito, repete tantos esses hábitos, eles se transformam em um costume, e por ele ser um costume, ele vira uma cultura. Se eu tiver... Não sei se eu tenho tempo pra falar, mas, por exemplo, eu comecei a ver meus filhos jogando bola no início, quando eu vi eles gostando de futebol, e aquele tal do jeito... A gente apelidou de jeitinho brasileiro um jeito de corrupção que foi impregnado em nós, porque vem um povo colonizar a nossa terra. E eles já vieram com o papo de roubar nossas riquezas e impor aquela barganha deles. Ficou impregnado no brasileiro, o tal do eu tenho que me dar bem, cara. Eu sou esperto. Eu vou encontrar um momento onde você vai ser o bobão, eu vou ser o esperto e vou ganhar dinheiro em cima de você. Isso tá impregnado em todos os segmentos da sociedade. No futebol mesmo tem essa coisa de cavar falta, essa coisa da malandragem sobre o árbitro. Ai, gente, evangélico. Evangélico, essa palavra que todo mundo, qualquer um é evangélico. A gente tava vendo a Copa do Mundo e o nosso atacante, que não fazia nada, botaram a pedida dele de cone, tava parado o tempo todo e não resolvia nada. Ele cavou um pênalti, mano. Ele fingiu que foi pênalti. Se jogou na área, o juiz foi na dele e deu o pênalti. Sabe o que nós, evangélicos, fizemos no sofá de casa? É, agora a gente vai poder ganhar o jogo. O que importa é ganhar, não importa como. Não importa se vai mentir. Outro dia o cara falou um negócio pra mim o seguinte. O cara falou pra mim, domingo a gente tá na igreja levantando a mão e chorando, adorando. O cara falou pra mim, nessa mesma vibe. O cara quer vender o carro. O carro chegou na oficina, o cara falou assim, pô, teu carro tá com um problema que é muito grave. Pô, então dá uma quebrada de galho aí que eu preciso passar. Entendeu? Tá normal. Não tem uma cultura de, pô, cara, se o carro tá com um problema grave, eu vou ter que me envolver de consertar esse problema, pra se eu vender pra uma pessoa, eu vou falar, eu consertei disso assim, assim. Não fazer uma mexidinha pra enganar outra pessoa. Pois é. É uma cultura. Cara, eu ficaria aqui muito tempo, brother. Mas foi bem. Como é que a galera acha, Davi, esse teu material? O site. O site. Cultura do céu.com.br Cultura do céu.com.br O que acontece? A gente não vende, não põe um preço fixo nenhum do nosso material dos CDs. Não tem preço fixo. É. A pessoa vai ouvir o céu e aquilo que Deus disser pra ela, que ela vai ofertar, ela vai e libera um valor e adquire o CD. Rapaz, você é tipo o Keith Green. Sabia que o Keith Green fazia? Keith Green fez isso nos anos 80. Nos anos 70. 70? Ah, já era 70? Nos anos 70. Ele morreu nos anos 80, na verdade. Ele morreu nos anos 70. Ele fazia isso por volta de 76, assim. Ele fazia essa parada. Tem uns três anos que a gente decidiu fazer essa loucura. É mais uma das maneiras de eu queimar o barco, pra eu não voltar pra um lugar confortável e correr o risco de compor canções pensando no dinheiro. Cara, fica ligado. Esse cara é feríssimo. Davi Fernandes. A gente vai com mais música do Davi Fernandes e a gente se encontra. Deus te abençoe muito. Super valeu. E tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Não deixe de escrever, comentar. De repente você viu essa entrevista, você pode conferir essa entrevista através dos nossos canais aqui da Boas Novas e falar, ah, eu queria ver novamente, gostei disso. Faça um comentário. Envolva-se com a nossa programação. Tem um conteúdo aqui que é sempre pensando aqui, pra te abençoar, pra ser benção na sua vida. Obrigado, grande Davi. Um super abraço. Deus te abençoe muito. Sempre uma alegria termos pessoas como você no nosso segmento e passando por aqui pelo nosso Galeria Clip. Legal. O Davi, ele falou nessa conversa algo que me marcou, assim, acerca da gente não abandonar o chamado, fruto de ser, às vezes, encurralado ou chantageado pela vida em relações mercantilistas, né? Tem alguns profetas e alguns ministros que acabam se vendendo, assim, em relação a não formarem, inclusive, uma nova geração de adoradores. É muito legal quando a gente tem uma coisa de um legado, sabe? Chega uma fase da vida que a importância de discipular pessoas, de ver pessoas que você está formando, chega a ser muito fundamental no seu ministério. É legal a gente pensar sobre isso, assim. Tem uma caminhada do qual você chega a uma maturidade que o grande lance é você formar pessoas, discipular pessoas. Jesus nos deixou esse chamado. Que você fique ligado nessa coisa de se envolver com pessoas e formá-las para que você prepare o caminho para elas. Isso é fundamental acerca de entender o reino de Deus. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Vem, Senhor Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Clamamos aqui na terra Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Aqui na terra como no céu Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Venha o teu reino Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Venha o teu governo Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Te convidamos Te convidamos Te convidamos Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Te convidamos Te desejamos Vem, vem do céu Vem, 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 vem Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu